E aí pessoal do YouTube, tô aqui mais uma vez com mais um vídeo tutorial pra vocês, e na videoaula de hoje eu vou estar ensinando como deixar seus jogos mais rápidos. Então, pra isso vocês vão precisar do Razer Game Booster, é um programinha que ele acelera a velocidade, ele é muito bom, eu uso ele não só pra jogos, como também pra programas como o Torrent e outros programas também. Bom, eu vou estar deixando aí na descrição o download dele, vocês vão baixar pelo 4shared, vocês vão precisar ter um iRAR pra isso. Pra baixar pelo 4shared, pra quem não sabe ainda, vocês clicam aqui em baixar, fecha essa aba aqui, clica em baixar grátis, ele vai dar 20 segundos, como no meu tem o IDM, ele já baixou, Aí eu vou clicar aqui em iniciar download, tá começando a baixar, só que eu não vou mais baixar porque eu já tenho ali, né, foi eu que criei essa pasta em iRAR, né, pra deixar pra download no 4shared, porque eu vou baixar aqui tem muito vírus. Então, quando vocês terminarem de baixar, vocês vão abrir o iRAR ali, vocês vão extrair, é, vem aqui em extrair para, seleciona o local, seleciona, vamos dizer que eu quero selecionar a área de trabalho, ok. E aí, ele vai vir assim, a partir desse aqui, esse aqui é o instalador, vocês vão clicar nele, vocês vão instalar, o meu já está instalado, por isso eu não vou clicar no setup, depois de instalado, vocês vão executar o Razer Game Booster, ele vem aqui, ó, pode ver que a interface dele é muito bonita, bem futurista, vamos dizer assim, e também, aqui, ó, são os que eu adicionei, são os programas que eu adicionei, o Atubecatcher, o Torrent e os jogos, né, que é o Minecraft, o LOL, e dá pra vocês adicionarem mais programas, por exemplo, no dia vocês não vai vir com nada, né, vocês vão adicionar os primeiros programas, vem aqui no maisinho, aqui, ó, vocês podem vir adicionar jogos, só pra adicionar jogos mesmo, ou aqui, por exemplo, os programas que eu estou executando no momento, né, eu posso estar utilizando aí, né, posso estar mexendo mais rápido, mas no momento eu só quero os jogos mesmo, aí se vocês quiserem adicionar um jogo, só vem aqui adicionar jogo, né, vou mostrar, por exemplo, aqui, e aqui vai estar a pasta, as pastas, né, vocês escolhem aí, por exemplo, ah, meu jogo está lá na área de trabalho, vamos ver aqui, na área de trabalho, aí eu tenho o Minecraft lá, só que o Minecraft já adicionei, mas vocês vão vir aqui e abrir, ele já vai adicionar, bom, como o meu já está adicionado, primeiro eu vou mostrar ele, né, o Minecraft, sem estar usando esse programa, tá, vou executar ele sem o programa, ele não vai ficar lá, essas coisas, vai ficar bem travado, porque eu tenho bastante mod no jogo, vou dar uma esperadinha aí, pode ver que aqui já apareceu que não está respondendo de tão lento que fica pra abrir o Minecraft. Então, como está demorando pra abrir, né, porque eu estou sempre, ó, bom, então, aqui, né, vamos abrir, por exemplo, um que eu estou usando aí no modo sobrevivência, tá bem travadinho, se vocês perceberem bem, bem estranho, que difícil de andar, vamos ver se eu consigo, né, chegar até lá em cima pelo menos, então ele fica travadão assim mesmo, aí eu vou sair do Minecraft agora, e eu vou executar ele com esse programa, é só clicar aqui, ele já vai começar a abrir o jogo, pode ver que já deu, abriu um pouquinho mais rápido, né, ó, já deu uma melhorada, né, bom, já estou aqui com o meu Mine aberto, e agora, ele ficou mais rápido, né, vou dar uma entrada aqui no volume, bem baixinho, ele já deu uma melhorada boa, né, nossa, pelo que estava antes, até bem mais rápido, do que o, que eu esperava, bom, e como eu estou gravando, ele ainda sim continua um pouquinho travado, mas, se eu não estivesse gravando aqui, porque eu estou usando o Atubecatcher pra gravar a tela do PC, mas se eu não estivesse usando ele, ele estaria bem mais rápido do que, do que quando a gente tá gravando, bom, é isso aí pessoal, então, se vocês gostaram do vídeo, dê like, se gostaram muito, favoritem, se inscrevam no meu canal, que isso vai estar me ajudando, e muito em breve, eu vou estar fazendo muito mais vídeos, até mesmo posso fazer alguns outros vídeos com, até mesmo com Razer Game Booster, ou qualquer outro programa, tem muitos tutoriais ainda pela frente, então, é isso aí, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho